Uh! Vento batendo na cara! Esse é o grande lance! Respira fundo, Steve. Esse é o cheiro da liberdade. Hum, liberdade tem cheiro de peperoni. Sabe em qual comida não tem cheiro de liberdade? Peixe. Por que peixe? Opa, lá vamos nós. Não consigo entender o que há de errado em querer ser DJ. Meu padrasto pegou no meu pé hoje de novo dizendo... Pelo menos ele te enche por uma coisa só. Meu pai fala mal de cada coisa que eu faço porque eu sou filho do prefeito. Qual é? Vocês estão reclamando de barriga cheia. Não fazem nenhuma ideia do que é coisa ruim porque vocês não têm uma irmã. Ah, família é difícil mesmo. Pois é. Alguns meses atrás, meu pai e as James me proibiram de ver televisão. Fácil. Aí eu descobri que as James são alienígenas rebeldes. E que existem outras James no espaço que querem nos matar porque acham que nós somos traidores. E tentaram me levar de refém porque acham que eu sou a minha mãe. E... E eu meio que sou, sim. Eu queria poder falar com a Garnet e a Pérola Emitista sobre isso, mas acho que elas me culpam um pouco pela minha mãe não estar aqui. Isso aí é sério. A Garnet e a Pérola Emitista sobre isso. 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 A Garnet e a Pérola Emitista sobre isso.